o primeiro vídeo você é um amigo tem que roubar o diamante é você é um ladrão você tem que roubar o diamante você é explosão eu vou cair explosão que eu acho que eu sou bom pessoal aqui explosão né ah não era picareta agora que mentira um gripe um gripe chega atrás do pau que bosta galera então vamos tentar isso daqui não era arma então pronto ah então não é isso e isso é um avião se não for o avião é outra parte do explosivo avião e é do avião não é 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 isso passou tem dois guardas o que que eu vou fazer pokebola eu vou jogar uma pokebola nossa nossa, galera, que ele virou isso isso Não mãe, só esse e esse, o cocumelo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não deu, galera. Vamos ver esse daqui então. Será que é isso? Então, galera. Oh, caramba. Que demora. Esse foi o vídeo. Tá bom. Tá bom.